Figuras do Zarco tá chegando, Tami Amada foi circular pelo Terminal Norte pra conhecer quem faz e quem traz aquela história bem legal de Joinville pra gente, né? É mais uma passagem divertida, leve e vamos juntos pegando carona com a Tami agora. Tá começando o Figuras do Zarco, eu te convido a participar, assistindo a muitas risadas. Então vem comigo que a gente tá aqui no Terminal Norte. Nós vamos postar na televisão? Vamos, né? E tudo! Meu nome é Darcy. Darcy, e o teu? Eliseu. Eliseu. Gente, eu tô achando vocês muito fofos, andando assim de mão dada. Quanto tempo tem esse relacionamento de vocês? Não, já é pouco, dois. Dois. Eita, coisa boa, tá na flor da pele ainda, né? Amores. Amores, Alanda pelos poros, né? Eu não aguardei mesmo. Você anda de Zarcão diretão ou não? Direto. Ah, então vocês devem ter muita história pra contar, né? Todo dia. Todo dia? Tem coisa boa, a gente vê coisa ruim, coisa boa, coisa ruim. Eu passei livre, né? E aí só ando, né? Só ando, né? Vou pra Barra do Sul, São Francisco. Virei, meu, Joinville inteiro. Que coisa boa! Qual que é o rolê de casal que vocês mais gostam de fazer? Conta pra mim. É só sair mesmo, passear. Passear, comer fora. Eu quero que você deixe agora uma dica pra esses casais jovens. Tá difícil do jovem. E qual que é a dica que você dá? Eles não querem mais tolerar nada, né? É. É. É só chuta. Eita. Conversa, compreensão. É a dica pro relacionamento de hoje, né? Agora, olhem ali na câmera, Darcy, e falam assim, ó, eu sou a Darcy, eu sou a figura do Zarco? Eu sou a Darcy, eu sou a figura do Zarco. Do Zarco? Eu sou a Eliseu. Você não sabe nem eu. Como é que é a dica? E eu sou a figura do Zarco. Eu sou a figura do Zarco. Vamos conversar, eu e você? Não, não quero conversa, não. Bem rapidinho. Não quero conversa, não quero conversa. Como é que é teu nome? Anderson. O Anderson. Você é daqui de Joinville? Não, de São Paulo. Será que se eu falar baixinha, ela vai embora? Faz tempo que você tá aqui, não? Quatro meses. Tá gostando de Joinville? Não. É brincadeira. Tá gostando de Joinville? Sim. Qual que é a parte que você mais gosta daqui de Joinville? Trabalho. E você mora onde aqui em Joinville? Piraberaba. Eita, então você dá uma lesão de Zarco, né? Uhum. O Anderson, olha ali na câmera e fala assim, ó, eu sou o Anderson e eu sou a figura do Zarco. Eu sou a figura do Zarco. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Ei, sabe o que que me chamou a atenção? Do quê? O jeito que você não precisa de banco pra se escorar da parede, cara. É verdade. Eu não consigo fazer isso. Faz de novo aí, só pra eu ver. Just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. E a levantadinha agora? Como é que você levanta? Será que eu tenho essa mobilidade? Tenho. Ai, meu Deus. Pera. Vai estourar o zíper da minha calça. Ai. Ai, meu Deus. Ui. E agora pra levantar, como é que faz? Desencruza a perna. Agora faz assim, ó. Como é que eu tenho o nome? Meu nome é Miqués. Miqués. Que nome chique. É bem pittoresco, né? Você é de onde? Sou de lá do Ceará. Bem... Eu fiquei... Agora fiquei confusa. Alguém aponta pra mim o jeito que fica o Ceará. É, porque o Ceará fica pra lá. Ah, tá. Então o Ceará fica pra cá. Fica. Uns... Corro a pó, uns 3.050 quilômetros só. Faz todo sentido. Agora faz todo sentido. Se alguém me perguntar onde fica o Ceará, eu já vou dizer. Fica lá no Terminal Norte. Lá pro lado do Terminal Norte. Não, não. Corro a pó, que é 3.050 quilômetros. Ô, Miqués, faz tempo que você tá aqui em Joinville? Não. Mas é pouca coisa. Considerando que eu tenho 22 anos e tô aqui há dois anos. É, pouca coisa. Pouca coisa, pouca coisa. E por que que você veio pra Joinville? E o que que te trouxe aqui? A pandemia me trouxe aqui. Eu tava fazendo matemática, 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 matemática. Tava fazendo matemática na faculdade. Aí teve a pandemia e a faculdade fechou. Aí eu pensei, hum, pra não morrer de fome, vou trabalhar. Miqués, você já comeu chineque? Nunca comi chinelo. Você não sabe o que é o chineque? Ah, chineque, de chinelo. É, chineque não. Chinelo, eu não sabia. Chinelo, não. Eu não sabia de chinelo, nunca comi chinelo, não. E de zarco você já andou, né? Você sabe que... Porque é um zarco. Ele mesmo. Aqui você não anda os ônibus, não? Os zarco aqui em Joinville a gente chama. Nunca sabia. E a zica, você já andou de zica? É bicicleta, né? Eita, bate aqui, acertou. Foi um prazer até mais. Miqués, olha lá e fala, eu sou o Miqués, eu sou a figura dos zarcos. Eu sou o Miqués, eu sou um zarco do que quem? Fiz o olho dos zarcos. Figura dos zarcos. Isso mesmo. Esse foi o Figuras dos Zarcos no Terminal Norte. E o próximo, eu ainda não sei, mas você pode descobrir nas nossas redes sociais. Arroba NDTV Joinville. Beijo, até a próxima. Beijo, Tami. E um beijo muito especial para o Miqués. Foi muito legal conhecer o Miqués, o quadro Figuras dos Zarcos de hoje. Daquelas pessoas que o mundo precisa mais, né? Tranquila, esperta, que vai atrás em busca de trabalho e conversou numa boa, trazendo toda a leveza como é. Beijo, Miqués. Muito legal, viu?